O que é o Banco Central? A nossa proposta do PSB de autonomia do Banco Central, defendida por Eduardo Campos e Marina Silva. Em uma das peças de marketing, inclusive, dizia que faltaria comida na mesa das famílias brasileiras, caso a ideia de Marina avançasse. Agora a gente percebe que os senadores do PMDB, partido da base governista, defende o tema e vai propor projeto nessa área. Só queria perguntar aqui, será que não vai mais faltar comida na mesa das famílias brasileiras? Muito obrigado.